Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu venho aqui desenhar mais um personagem da minha HQ do Velho do Papelão Que é o Daniel Eu já desenhei o Velho do Papelão, a Mônica E agora é o Daniel Mônica, esse Daniel é o seu esposo? Sim, foi baseado no meu esposo Não tem a mesma aparência que ele Até porque meu esposo escolheu como ele queria o personagem dele, tá bom? Então, este é o Daniel E eu vim aqui compartilhar com vocês Na minha HQ só vai ter esses três personagens Até porque é uma história curta Não dava pra apresentar um monte de personagens, na verdade E é isso, gente E eu gostaria muito, muito de agradecer a vocês Por todas as curtidas e comentários nos vídeos anteriores Gente, eu fiquei tão, tão feliz naquele vídeo de cabelo, sério Teve muitas visualizações, assim, em pouco tempo Muita curtida Fiquei feliz de saber que vocês gostaram Fiquei feliz de ver vocês me marcando no Instagram Toda hora tem alguém me marcando E eu fico muito, muito feliz Comecei até a compartilhar os desenhos, né? Que vocês me marcam lá no Insta E outra coisa que eu queria falar com vocês É que como aqui no canal tem muitas pessoas que curtem desenho E muitas pessoas também que curtem os outros vídeos do canal Então quando às vezes eu ponho outros vídeos A pessoa reclama quando vai ter de desenho E quando eu ponho os de desenho As pessoas reclamam quando vai ter o Segredo Ou Mônica Responde Ou o Japonês, sabe? Então eu resolvi variar Eu vou pôr sempre um sim ou um não Um de desenho, um não de desenho Um desenho, um não de desenho Tá bom? Pode ser que tenha semanas que tenha só de desenho Pode ser que tenha semanas também que não tenha de desenho Porque depende do meu tempo, né? Gente, eu tô correndo aqui com o tempo Eu tô envolvida em vários projetos Com o tempo eu vou compartilhar com vocês Então, o meu tempo assim tá um pouquinho apertado, gente Mas eu quero muito, muito, muito ter tempo Pra me dedicar aqui no canal Eu não quero que os vídeos saiam ruins, sabe? Então assim como a Storyboard deu um pouquinho de trabalho pra fazer Eu preciso de um tempinho pra gravar os restantes dos vídeos Ensinando quadrinização aqui pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tenham gostado do personagem Se gostaram, gente, cliquem em gostei porque ajuda o canal Comentem aqui embaixo Eu adoro ver os comentários de vocês E eu realmente leio todos Eu não tenho tempo de responder todos, infelizmente Mas, gente, eu leio todos E sobre o Mônica Responde Semana que vem ele sai, tá bom? Porque eu não tive tempo de recortar as perguntas São muitas perguntas Queria agradecer a todo mundo que enviou a pergunta Porque, gente, quantas perguntas, sério Mais de 50 perguntas na fanpage Mais de 50 perguntas no Insta E eu preciso selecionar Do Face e do Insta E tem que ser poucas pra o vídeo não ficar tão longo, né? E eu tô assim Ai, meu Deus, é difícil selecionar Então, gente, muito obrigada pela participação Pelo carinho de vocês Só quero dizer que eu tô muito feliz Por todos vocês sempre estarem comigo E é isso Espero que gostem do personagem E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau